E aí, o que vocês acharam, pessoal? Como é que foi? Num resumão aí, diz pra nós aí. Dentro desse resumão, foi positivo pros Brazucas? Foi negativo? Vamos fazer um comparativo das nossas conquistas do ano passado? Primeiro, segundo e terceiro colocado? Se você puder, Maurício, ficar a sair. E como ficou primeiro, segundo e terceiro colocado esse ano? Pra ver se o Brasil avançou ou não no Arnold, Ohio, que é o segundo maior evento do mundo, né, cara? Acima disso, só o Olimpia. Deixa aí, Jason, fala aí. A primeira coisa que eu acho que tem que ser avaliada é o seguinte. Existem duas comparações a serem feitas. Uma em relação ao Arnold do ano passado, que é o que você propôs agora. Mas eu acho que mais importante ainda é a gente fazer uma comparação perante o que a gente estava esperando. Porque havia já toda uma expectativa do resultado. Dessa vez, a expectativa era altíssima. Ano passado não era tão grande assim. E perante a expectativa, eu acho que ainda foi muito bom. A gente teve ali uma... A gente teve um baque pesadíssimo. Teve um revés. Mas a gente conseguiu ir dentro das expectativas em todos os sentidos. Mas eu acho que assim, a gente não foi o máximo que a gente esperava, né? Porque a gente estava... Essa é a diferença. A gente estava esperando muito, Renato. Isso é estranho pra gente. Tipo, brasileiro esperando muito em campeonato de fisiculturismo. Foi melhor do que ano passado. Você acha que foi? Foi. Foi. A gente pegou três caras na Mens. Três na Mens, pô? O Elnes ganhou. O Gurila Albino foi bem. A Open foi bem pra caramba. A gente não tinha a Open. Só que, como o Diego falou, a gente esperava mais. E isso é estranho. Porque a gente não está acostumado a esperar muito nesses campeonatos grandes. A gente sempre pensava antigamente era assim. Ah, se os brasileiros pegarem uma primeira chamada ali, todo mundo ficar em quinto, está top. Mas espera aí também, a gente esperava mais na Clássica e o Ramon ganhando. Isso. Foi em segundo. Mas na Mens também, pô. O Diogo era favorito. Não, tudo bem. Mas aconteceu. Mas aconteceu. O que a gente esperava que não aconteceu... O Ramon era muito mais favorito do que o Diogo. Sim, mas assim, o que eu estou falando é o seguinte... O Ramon estava dado como certo. Sim. É, o que a gente esperava que não aconteceu foi o Ramon não ter vencido. E o Horst ter ido um pouco melhor. Ah, verdade. Muito melhor. Muito melhor. Horst no top 5. Isso ninguém tirava ele no top 5. Horst no top 5. E o... O Ramon campeão. E o Ramon campeão. E o Ramon campeão. Obrigado.